Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Kaiser Hike, onde nós vamos atacar a Bolívia e fazer algumas outras coisas aqui, mas antes da gente começar, quero pedir pra você descer aqui e deixar aquele like pra dar aquele apoio pra série, pra série continuar aqui, vocês gostando da série, me dando esse respaldo, a série continua, é assim que funciona, vocês sabem como é que é aqui no YouTube, certo? E além do mais, galera, se você é novo no canal, eu quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui, não somente Hike Sofiado, tem Hike Sofiado de tonelada aqui no canal, mas também tem outros jogos, principalmente jogos paradoxos, sempre tem aqui pelo canal, tudo bem? Galera, vamos continuar nossa campanha então, eu estou posicionando alguns exércitos aqui na borda da Bolívia, tá? Pra gente atacar ela, e uma das coisas que eu tava pensando, galera, é que nós precisamos de um exército um pouco melhor, tá? Eu não tenho um exército tão fantástico aqui por enquanto, tá? Eu tenho uma divisão tão fantástica, a gente vai duplicar esse cara aqui, ó, isso aqui vai ser o meu famoso 24W com suporte, tá? E esse 24W com suporte, galera, nós vamos adicionar aqui artilharia e antiaéreo, certo? Foi pra 22, vamos adicionar aqui também, ops, não, 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 mais uma infantaria aqui e acabou, né? Isso vai pra 24W de Combat Width, né? Então, a gente já tem o Combat Width aqui que nós esperamos. Ah, e agora eu vou adicionar alguns suportes, eu não tenho tantos pontos de experiência assim, mas aqui, galera, o que nós queremos? Nós queremos engenheiros, nós queremos hospital, por que hospital? Porque nosso manpower tá bem limitado, então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui sim, e nós queremos também, por enquanto, companhia de logística, né? Existem outras coisas que eu quero, mas não dá pra colocar agora, né? Então, deixa assim por enquanto, certo? Beleza, vamos salvar essa divisão aqui, deixa eu mudar a carinha dela, a carinha dela pode ser isso aqui, tá? 24W com suporte, perfeito, salva aí com sucesso, ah, legal. E agora eu vou esperar as divisões resolverem aqui pra que lado que elas vão, tá? Ah, e assim que elas resolverem, eu vou modificar as divisões que estiverem na borda aqui da Bolívia, tá bom? Let's go. Vamos esperar essas coisas acontecerem. Ah, outra coisa importante, é que nós queremos já justificar aqui também no Peru. Foi? Tá, queremos justificar aqui no Peru. E mais uma coisa importante, nós queremos contratar um chefe de estado. E salvo engano é esse cara aqui que a gente quer, porque ele tem ataque de divisão de infantaria e defesa de divisão de infantaria, tá bom? Contratamos ele, tá ótimo, tá maravilhoso. Essa galera aqui tá subindo de fato, né? Esse cara aqui já tá na borda. Bom, cavalaria definitivamente eu não vou usar. Vou trocar ele pra 24W. Falta equipamento de infantaria e falta antiaéreo. Antiaéreo a gente não tá produzindo, então vai ficar esse déficit aí mesmo, é a vida. Equipamento de infantaria eu vou tirar aqui. Colocar aqui na verdade. Eu vou deixar tudo em low agora. Eu vou deixar o máximo possível aqui em alta prioridade, tá bom? Pra recuperar, pra colocar equipamento de volta na mão dos meus soldados. As coisas acontecerem aí. Tá faltando equipamento pra trocar eles mesmos, né? É a vida. Olha lá. Tô dando bastante equipamento, faltando menos power, faltando um monte de coisa. Tem uma divisão a mais aqui, eu não sei porquê exatamente. Essa divisão aqui tá onde? Aqui, você passa pra cá, por favor, ok? Ah, tudo bem, eu sei na verdade. Eu quero que vocês iam pra cá. Quero que você entre aqui. Ok, ok. Esses caras tão indo ali. Poderia trocar desses 20 caras? Poderia. Deixa eles se organizarem aqui melhor. Vou ficar de olho no suprimento aqui. Talvez eu queira que você entregue de caminhão, tá? Pra suprir melhor esses caras. Esse cara aqui ainda tá sendo construído, esse hub, então tem isso. Tem que esperar um pouquinho aqui as coisas conectarem. Ok. Pior que tem coisas ali em cima mesmo. Nem dá pra trocar ainda, porque esse hub não tá ativo. Beleza. Então, eu quero que vocês... Deixa eu ativar esses caras aqui. Pode ser todos dessa borda pra 24 inch? Eu acho que tá ok, na real. Vai faltar equipamento, né? Muito equipamento. Vai faltar muito equipamento. Mas tudo bem. A gente vai fazer isso. Preciso aqui de 7 mil equipamentos de infantaria. Eu não tenho isso. Beleza, olha eles. Let's go. Artilharia melhorada. Poderia ir com essa artilharia aqui. Por enquanto não rola. Vou melhorar um pouquinho aqui a nossa infantaria, tá galera? Esses caras, realmente, eu tô devendo muito equipamento pra eles. Eu poderia, galera, meio que cancelar esse treinamento. Tem algum equipamento na mão desses caras? Algum. Não é muito, mas tem algum. Eu vou cancelar isso aqui. Cancela tudo. Ok. E daí eu vou colocar pra treinar de novo. Beleza. Deixa aí embaixo a prioridade. Deixa treinando aí. Melhor do que qualquer outra coisa. Certo? Certo. E agora eu tô devendo zilhões de equipamento, né? Esperado. É a melhor opção, mas let's go. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu preciso muito começar a fazer alguns antiaéreos, galera. Eu realmente preciso, então... O pior é que eu vou tirar a fábrica de onde, hein? Tem alguma coisa que sobrou. Artilharia. Artilharia motorizada. Mas eu não acho sensato tirar. Na real, na real, na real, galera, a gente precisa começar a edificar fábricas militares daqui a pouco. Na real, na real, na real, é isso que a gente tem que fazer. Então, deixa essas coisas aqui acontecerem. E a gente edifica a fábrica militar de novo. E é o que dá pra fazer. Não dá muito pra correr disso aqui, não. Então, deixa a galera ali se posicionar. Que é isso? Vai remover um pouquinho mais de estabilidade, ok? Remove a estabilidade aí. Aqui, por enquanto, tá ok. A gente pode declarar essa guerra. A galera se posicionando ainda, certo? Eu tenho até quando pra declarar essa guerra? Importante olhar. 11 de junho, tá bom? Então, tem um tempo aí. Deixa eu ir até 11 de junho. Deixa eu ver se eu tenho aviões aqui, galera. Porque eu acho que eu tenho, tá? Vamos mandar esses aviões seguirem esses caras. Vamos colocar na missão não suicida. Suporte aéreo. Thank you very much. Tem mais aviões em algum lugar? Não me parece. Pode ser que tenha, mas eu não estou vendo. Pode ser que tenha, mas não estou vendo. Ah, não estou vendo, ok. Tá ótimo. Ele que acompanha aquela galera ali e let's go. Os caras aqui já estão sofrendo suprimentos, tá vendo? Só isso aqui já me dá uma vantagem insana nesse lugar. Tô esperando um pouquinho pra mais equipamento ser feito. Pra galera se posicionar direito, tá? A galera se posiciona... Uh, queda de Paris. A gente já vai olhar isso. Queda de Paris. Já? Uh, França Republicana. What? What? Essa Francinha aqui se juntou ao German Empire. Interessante. Então, você não está conseguindo segurar. Mother Russia não está conseguindo invadir. E a Alemanha está fazendo a alemanice ali, né? Ah, restauração do Emirado Rashid. Ok, aonde? Aonde? Onde? What? Deveria ter olhado onde era direito, né? Ah, a Itália ainda está brigando. Ela não decidiu quem está ganhando. Ah, essa Itália aqui está em guerra com todo mundo. Está do lado do Reich. Aparentemente ela que está avançando melhor. A Federação Ibérica aqui está do lado da Intente. Interessante, galera. A guerra aqui está espalhada de forma bem interessante. E a Áustria está bem paradinha ali, né? Só olhando, vendo o que está acontecendo. A gente qualquer... Queda de Amsterdã, ok. Vamos ver. Esse cara aqui tinha entrado do lado da França, ok? Bom, então meio que segunda guerra ali mesmo, né? Interessante. A gente vai declarar essa guerra aqui, galera, eu acho, né? Não preciso chamar aliados. Eu não tenho aliados. Eu tenho aliados? Eu não tenho aliados. Eu tenho aliados? Eu não tenho aliados. Eu tenho aliados? Eu não tenho aliados. Netherland capturou, ok? Netherland capturou. Capturou. Colocou o equipamento na mão deles, né? Se eu não me engano, eu cancelei aqui e tal. Ainda estou devendo muito equipamento. Mas ok. Vamos invadir aí. Vamos ver no que que dá. Aparentemente está sendo bem difícil invadir nessa região aqui, né? Lado bom que a gente vai ganhar bastante Arm Experience agora, está vendo? Então isso aqui ajuda a gente também, né? Aqui embaixo eles não estão conseguindo segurar. Eles seguraram muito bem aqui em cima. Esse cara aqui, por exemplo, está segurando insanamente bem. Só que aqui eles não estão segurando. Eu gostaria que uma dessas divisões viesse para cá já e para cá. Ok? Vamos fazer isso. Deixa o restante se posicionar. Está tranquilo. O importante é que uma divisão já invada o espaço deles ali, né? Invade o espaço lá. Let's go. Então a gente tem mais divisões aqui colocadas do que eles. Então ir furando os buracos que a gente vai montando aqui é uma boa para a gente. Indireto. Indireto. Indireto que isso aqui ajuda mais do que ficar ali parado. Ok? Você está com problema de suprimento. Dá uma segurada. Não quero estourar seu suprimento também. Esse cara está voltando ali, né? Tentando voltar pelo menos. Eu poderia dar uma freada nesse cara e tentar cortar o suprimento desse cara. Não é uma ideia. Vamos fazer isso. Freiei ele ali. Talvez esse cara consiga voltar a tempo. I don't know. Eu não quero avançar aqui onde está esse cavalinho. Não é uma ideia. Esse cavalinho está parado aqui? Está parado. Ok? Vamos vir para cá. Vim para cá. Abrindo mais espaço ali. Ok? Dá uma segurada. Esse cara aqui que está vindo para... Tem dois caras me invadindo ali. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá bom. A gente está posicionando mais um exército aqui. Eu gosto da ideia. Posiciona mais um exército aqui e vem para cá direto. Essa é uma boa ideia. Você tenta subir aqui nesse morro. Subir aqui no morro não é ruim. Tá. Espera. Dá uma parada aí. Tenta só se defender. Melhor. Esse cara aqui eu quero pelo menos uma divisão para cá. A outra divisão ela pode tentar invadir aqui. Você vem para cá. Ok? Essa divisão parada vem para cá e para cá. Tem um cavalinho. Ele está vindo para cá por algum motivo. Esse cara pode invadir aqui e seria ruim. Mas ok. Tomamos o suprimento desses caras. Cortamos o suprimento desses caras. Eu acho. A gente pode olhar aqui no hub. É de fato a gente cortou o suprimento deles. Cortou a distribuição. Tá. Cortamos completamente a distribuição aqui. Vamos dar uma parada. Vamos só defender esse ponto. Não gostaria que você fizesse isso. Eu sinceramente acho que isso aqui é melhor. Vou micro gerenciar isso aqui para não perder exército à toa galera. Tá. Não perder exército à toa é o principal aqui. Bom. Você está vindo para cá. Isso está ok. Está abrindo mais ali. Tranquilo. Tranquilo. Ok. Eu gostaria talvez. Vamos trazer mais alguns exércitos para cá. Quatro regimentos selecionados. Ok. Quatro está ok. Só para fazer front aqui. Vem para cá. Só para fazer front. Os caras aqui estão invadindo pesado. Isso é ruim. E eles estão na capital. Escavação. Muito bom. Vou extrair mais coisas ali. Vamos pegar isso aqui agora. Vamos pegar mais uma doutrina. Perfeito. E... Eu poderia habilitar essas coisas. Menos manpower, né? Por enquanto não. Eu não posso abrir mão desse manpower. Propaganda de guerra. Definitivamente queremos. Para isso aqui a gente tem escavação agora, né? Sério que não melhorou? Tá bom, ok. Tá bom. Eu tô falando que não melhorou. Eu acredito. Esse cara tá tentando forçar a barra ali. Vamos forçar nele também? Vamos forçar nele também? Eu nem que gosto da ideia de invadir esse lugar. Ok. Você para esse cara. Legal. Aqui eu acho que a gente consegue invadir. Invadir. Oh, fatseg. Você venha pra cá. O gente mente. Esse cara aqui. Esse cara aqui tá morto, né? Esse cara aqui tá completamente morto. Ok. Morreu. Eles vão recuperar o hub de suprimento deles. O que não é uma boa coisa pra mim. Só que essa invasão aqui também não é a melhor coisa do universo. Tudo bem. Prove it air. 166 dias. 161. Vamos com isso aqui não tá. Let's go. Por favor, não invada ali. É uma ideia. É. Vamos quebrar aqui. É, já era. Fica quieto, ok? Você venha pra cá. Boa. Você venha pra cá. Ataque aqui. Ataque aqui. Ataque aqui. Let's go. Fiz o bolsão, mas tomei, né? Cara, por favor, não ataque ali. É uma ideia. Pare de atacar ali. Suécia capitulou, ok? Tem que tomar muito cuidado com o meu equipamento, galera. Não tem tanto equipamento assim, tá? Pode ser. Cara, por que o La Paz tá livre? Alguém me explica? Alguém me explica por que o La Paz tá livre? Tá bom, né? A gente pega. Eu teria que ter olhado o meu supply aqui direito. Infelizmente, a entrega aqui tá bem ruim. As conexões não estão feitas. Ah, esse cara aqui eu queria... Tá. Vou fazer aquilo ali. Isso aqui ele virou a capital, né? Tentando segurar essa fronte aqui. Os caras deveriam estar se movendo, mas tudo bem. Acho que aqui já não tem muito segredo, né? Você invade aqui, você invade aqui. Pra gente atacar dos dois lados aqui. E ganhar o fronte. Pera que essas divisões não estão dando conta. Entra aqui. Uau. Uma divisão aqui, uma aqui. Duas aqui atacando esse lado. E o cavalo tá segurando. Uau, insano. Proven equipment. Boa. Eu poderia... O que mais? Pegar isso aqui, talvez? Acho que eu quero... Eu quero logística. É, eu quero logística. Eu quero logística aqui, nesse caso. Você ataca aqui, você ataca aqui. Pronto, ok. Vamos detonar isso aqui logo. Detonado com sucesso, certo? Espero que sim. Taca ali. Tem que estar aqui embaixo. Não tomei nenhum bolsão aqui, à toa, né? O cara tá vindo pra cá, perfeito. Legal. Agora estão atacando ali o cavalinho. Ok? Taca o cavalo. Let's go. Ok, perfeito. Liberar esses caras aqui. Eles vão pras posições deles, devidas posições. E o restante aqui é só invadir, eu acho. Queda de Chicago. O que tá rolando? Chicago caiu. É, de fato, né? Como esperado aqui. Os Estados Unidos, Estados Unidos. Tá ganhando a guerra, né? E a Argentina tá ficando grande. Não esperava. Não esperava. Agora, eis a questão, galera. Nós queremos a Bolívia de Puppet ou nós queremos ela pra gente? Vou deixar vocês decidirem aí. Ok, galera. Votaram aqui pra gente pegar tudo. Então, se é pra pegar tudo, a voz do povo aqui, né? É a voz do povo. Não deixa de ser a voz do povo. A voz do povo, galera, é a voz do povo. Não muda. É isso, tá? Ah, deixa eu ver como é que tá esse supply aqui. Bem interessante, né? Bem interessante o que tá voltando. Tá tranquilo, então. Ok. Então, esses mesmos caras aqui. Na real, pera aí. Deixa eu fazer isso aqui. Pegaram uma front. Se eu conseguir. Why? Thank you. Agora, esses mesmos caras aqui. Eu quero que eles venham pra cá. Aqui não dá pra entrar. Ah, aqui é floresta, galera. Ah. Por isso que eu não tava conseguindo clicar aqui, ó. Porque realmente não dá. Será que ele consegue passar daqui pra cá? Espero que não. Porque se conseguir é sacanagem, olha. Desse pedaço aqui pra cá. Acho que não, mas vamos ver, né? Vamos fazer esse front aqui. Pera aí. Então, o Brasil na real não consegue atacar o Peru. Tá. Então, invadir por esse lado aqui. Invadir o Peru por esse lado. É bem ruim, na real. É bem ruim, na real, galera. É bem ruim. É insanamente ruim. Mas tá bom. Vamos colocar nosso exército ali. Vamos ver o que que dá, né? Enquanto isso, um pouquinho de equipamento foi entregue. Tá faltando equipamento, tá faltando equipamento. A fé da Bolívia. Hum. Posso clicar aqui e fazer o quê? Galera, eu tava olhando aqui. A gente já tá com problema de resistência, tá vendo? Porque a gente não tem equipamento pra resistência. Isso vai ser um problema pra gente. Dá uma certa vontade de soltar esse cara como vassalo. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, nem dá, né? Nem dá. Vamos clicar aqui. Transformar esse negócio no meu estado. Ocupação militar ou liberar ele. E aí, galera? Vamos liberar ou vamos transformar em puppet? Beleza, galera. Teve a votação aqui. A galera pediu pra ocupar. Então, let's go. Vamos ocupar porque, né? A galera pediu, a gente ocupa. Beleza. Eu quero eu clicar em alguma dessas coisas. Na real, eu quero. Salve engano. Óleo não seria ruim. Óleo tá faltando. Poderia começar com óleo aqui. Mas... Deixa eu ver aqui no trend. Não, a gente tem... A gente tem tudo que a gente precisa agora. É, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Isso é interessante. Então, na real, não preciso de nada exatamente, a não ser óleo. Vamos com óleo aqui, então. Acho óleo aqui. Cadê o óleo? Onde a gente acha óleo? Dá um óleo. What? Ah, tá aqui. Não tava vendo. Tá bom. Então, olhariza mais aí que tá pouco. Support Railway... 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 Public Support. Eu não preciso disso por enquanto. O... What? O... 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 É que a gente não chegou em aqui ainda, ok? Ah... A gente tá com construção de engenharia, ok? Eu acho que isso é o que a gente tá usando. É o que a gente tá usando, então tá tranquilo, galera. Tá tranquilo, né? Por enquanto a gente tá fazendo o que tem que fazer. Outra coisa que eu queria fazer, galera. Eu vou aproveitar aqui que nós ganhamos um pouquinho mais de Arm Experience nessa guerra. E eu vou pegar aqui meus 24 kits com suporte e vou completar o suporte dele. Eu quero aqui... Componhimento de manutenção. E por enquanto... O... 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 Esse aqui vai me dar um soft-attaque gigantesco, tá? Tá insano esse suporte de ataque. Vamos com isso aqui. 24-8. É uma bela divisão essa aqui. É uma bela divisão ofensiva. Deixa aí, então. Esses equipamentos que eu coloquei eu tenho. Então, olha só. É um equipamento que eu tenho. Tranquilo. Outra coisa. Ah, importantíssimo, galera. Eu preciso colocar equipamento na mão da Garrison, tá? É tão importante quanto o Reinforcement aqui nesse caso. Tá bom? A gente quer, sim, colocar equipamento na mão da Garrison. Porque senão vai dar ruim. Outra coisa que eu quero fazer. É na divisão de cavalaria, tá? Divisão de cavalaria. Eu quero vir aqui. Aliás, vamos... Deixa eu duplicar. Vamos duplicar essa divisão aqui. Vai ser a MP. Polícia Militar. Tá aí. Mais update. Não sei. Bom, perfeito. Ah, deixa eu trocar isso aqui também. Polícia Militar eu vou colocar com qual símbolo, galera? Qual o simbolozinho? Pode ser isso aqui. Pronto. Ok. Legal. Então, isso aqui é a minha Polícia Militar. E eu vou trocar tudo aqui pra Polícia Militar. Por que eu fiz isso, galera? Eventualmente, quando nós tivermos um pouco mais de pontos, né? E também pesquisado, eu vou colocar exatamente Polícia Militar nisso aqui. Certo? Certo, né? Deixa as coisas acontecerem. Beleza. A galera tá se posicionando. Invadiu o Peru não vai ser tão fácil, tá? Invadiu o Peru aqui é bem complicado. Isso aqui são colinas. O WID pra invadir isso aqui é terrível. Yemen capitulou. A Dinamarca capitulou. Uou. Temos isso aqui. Eu não pesquisei montanhistas hora nenhuma. Nem pretendo. Não acho que vale a pena por enquanto. Tá um pouco à frente do tempo. Até poderia ir atrás, né? Dessas coisas. Vamos com Polícia Militar, talvez? Vamos com Polícia Militar. 93% aqui. Tá ok. Não quero do deployment nada. A quantidade de visão que a gente tem tá bom. Bombadeio tático é maravilhindo. Vamos descer aqui nos caças agora. Deixa eu vir aqui e trocar isso aqui pra bombadeio tático. Cara, tá faltando muita fábrica. Mas muita fábrica, tá? Muita fábrica. Muita fábrica. Mas tá bom, né? Tá bom. Vou contentar com o que tem por enquanto. A gente tem bastante visão já da deployment. Isso me agrada. Yunnan declarou guerra na República de Burma. E aí? Deixa eu pegar uma dessas divisões aqui e trazer pra cá. Só pra ficar 24-24 certinho. Yunnan em Burma. O que que tá rolando aqui? Pelo menos a gente tem alguma produção de artilharia agora, né? De artilharia não, perdão. De antiaéreo. Então, isso me deixa um pouco mais... Olha a quantidade de divisões que o Peru tá colocando aqui. Vai ser complicado atacar o Peru. É, vai ser bem complicado. Outra coisa que a gente deveria fazer também é aproveitar essa guerra insana que tá rolando aqui e atacar esses caras. O Uruguai é um dos caras que... Eu tenho garantia nesse cara? What the fuck? O Uruguai é um dos caras que a gente deveria tá atacando. A Argentina é outra que a gente deveria tá atacando também, né? Mas ok. Pertalmente a gente faz isso. Você tem guerra com todo mundo aqui? Não, você tem guerra só contra a Argentina. Quem é você? Patagônia, ok. Patagônia, workers. Vou contra o Peruzão aqui mesmo, galera. Peruzão da massa. Mas tem óleo infinito nesse lugar, né? Peru tem aço que me agrada. Tem algumas coisas ali que me interessam, hein? Tem algumas coisas ali que me interessam. Vamos lá. Pelo menos equipamento a gente tem. Na mão dos nossos exércitos aqui, tá vendo? É fantástico, mas é alguma coisa. Incrivelmente eu tenho equipamento de suporte. Cara, é muito estranho ter equipamento de suporte. Geralmente eu não tenho. E minhas divisões de 24... Deixa eu voltar nelas aqui. Ops. Essas divisões aqui, elas estão com manutenção, com logística e com hospital. O que significa economizar manpower, economizar equipamento. E... E é isso, né? E é isso. Bom, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, acho que essa justificativa aqui termina. E a gente ataca o Peru e vê se dá pra passar o carro, né? Aqui eles têm nove divisões colocadas aqui nesse momento. Tem algumas divisões colocadas. Eu acho que esse cara consegue invadir aqui. Talvez eu tenha que proteger isso aqui. Ainda não. A gente vai ver isso aqui depois. Mas por aí ter vocês comigo. Aquele abraço do Arca e até mais. Tchau, tchau.